António Pedro chama-lhe Argilo, Argilo não há dúvidas e Moledo é a mesma coisa, é uma terra de campo, Moledo não é... Moledo é praia para nós que vamos lá fazer praia, Moledo para os habitantes de Moledo é uma aldeia, é campo e a praia serve para ir buscar o moliço, não serve para mais nada. A praia serve para ir buscar o sargaço, ninguém usa a praia para outra coisa, pelo menos naquela altura. Os programas televisivos, é outra área que foi extraordinariamente importante, a ação do António Pedro, e isto fez na RTP, com conversas sobre teatro de 60 a 63 e a cena aberta de Fevereiro a Julho de 63. Conferencista, está aqui a outra... O Círculo de Cultura Teatral, e é o que eu uso aqui, é isto, é que é o Alexandre Barro e o José Andrade, foram as pessoas que foram convidados para ele, se eu dizer, vir para o TEC. O TEC, as representações dos TEC, começaram o Teatro de Santa Badeira e o Teatro de São João, só depois é que vai para o Teatro de Algebeira, que depois passou ao Teatro de Poules e depois da morte de António Pedro, o Teatro Andrade Pedro, e depois, a partir de 1980, correu aos outros locais. Isto é uma relação de um espetáculo realizado pelo Círculo de Cultura Teatral, que eu tenho pena só ter arranjado esta, e só tenho até em 1960. Faltam aqui, creio, três peças, de 61, porque acho que o número de peças que eu uso este poteco foram 36. Aqui estão 33. Em que a primeira é 18, 21, de 53, do Sá de Bandeira, e a primeira no TEC, propriamente dito, de António Poules, a 8 de Maio de 57, com uma peça de William Shakespeare. O Antigna, isto é um livrante da obra, e isto foi escrito por ele. Há uma escrita diferente, há uma escrita muito interessante, e eu acho que uma piada é esta peça, porque isto seria parte do acervo do meu pai. E quando eu conheci o António Pedro, eu passava dois outros dias, que estou com o meu pai, só o pai que eu tinha conhecido. O meu pai disse assim, olha, eu como gosto do teatro, pá, tenho aí uma coisa, pá, aí outra coisa. E foi buscar a Antícone. Por isso, quer dizer, o meu pai tinha visto antigo, nem que tinha este folhante como ele, que tem até aqui, com a distribuição, e que foi escrito pelo António Pedro, em momento, e termina hoje escrita em 20 e com o velho de 53. Isto é isto. Isto aqui é o que já poderia gostar, eu agora ou mais, a falar sobre isto. Isto é um teatro experimental. Muito obrigado por resolver por me ter analisado estas fotografias, as duas antigas, porque eu queria, eu queria ter apresentado aqui uma coisa que infelizmente não pude apresentar. Eu pedia a um amigo meu que está aqui na assistência, o António Martins de Almeida, se me arranjava os projetos da confiança. Eu estive ligado, começando à banca, estive ligado ao meio de bancos, e enquanto estive ligado ao meio de bancos, construí, construí este prédio, construí este prédio, que estive ligado a, 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 passa a expressão ao ir embora do tempo deste prédio. Isto é, é razões disto é muito complicado, então agora aqui a contar... Estavam duas ou duas horas a falar, não posso falar sobre isto, mas, o que acontece é que ele estava aqui. E eu pedi-lhe, e o Martins Almeida disse-me assim, ó pá, quer dizer, o problema é que o pai que vendeu agora o prédio E nós já entregávamos os projetos, porque senão eu poderia apresentar aqui os projetos que eu tinha aos europeus e amarelos E efetivamente, para quem é na área, sabe-se perfeitamente, os senhores que estão na assistência sabem-se perfeitamente Eu tinha todas as plantas aqui com os europeus e amarelos Por isso eu parecia, eu podia apresentar aqui a coleta dos dois espíritos, dos dois espíritos, sim Há uma planta e um balcão aqui, são quase dois espíritos, quase que aí parecem gravabilitados, mas podia apresentar Isto era aqui, e depois, isto foi do outro lado, como vê, ele só tinha dois espíritos, tinha região e dois espíritos E hoje tem região e quatro, mais um do quarto, e aqui não se vê Isto é o que foi o acesso ao balcão O projeto do TEC foi feito pelo arquiteto Pinspraça, segundo a orientação de António Pedro E este painel, que aqui está, é um painel absolutamente favoroso, e que eu felizmente tive a sorte de, por serem ligados, ter mandado este painel em boas e que vai aparecer aqui a seguir Ah, e o TEC foi inaugurado dia 8 de maio de 56, por isso há 60 anos e poucos meses O painel é este, eu gostava que vocês ficassem com uma ideia, porque, dele e da base, esta base destes triângulos é muito engraçada, é muito interessante E sobre os triângulos, e sobre os triângulos aparecem figuras de peças, são interpretações, são posses teatrais de várias peças que, tratando de passar pelo tempo Por exemplo, eu vou mostrar depois, um outro painel, e este painel será de 56, eu vou mostrar depois um painel de 55, e que é muito, muito semelhante a este Isto era a plateia e o balcão do TEP Aqui o teatro experimental na altura em que deixou de existir Isto é hoje A história toda teria a ver com o Sr. Manuel Machado, com o Sr. Afonso Pito Magalhães, com o Tito Cunha, com o meu amigo Fabrício Rodrigues, o arquiteto, pai, que esteve ligado muito a esta situação, e o Costa Serva Mas isso é, são outras histórias, poderá ficar para uma outra ocasião No meu domingo Isto é a casa dele E eu aqui, eu não queria corrigir o Sr. Julio Gago Mas há uma situação, as chinchilas não eram machos, eram fêmeas Porque, efetivamente, quando elas comprou Quando elas comprou, ele mandou-as vir, e as chinchilas eram 100 E mas, o que acontece é que, na chinchila, o macho é mais frágil do que a fêmea E no transporte, pelos vistos dos machos, coitados, morreram E ele arranjou lá um Sr. que, eu conto isso porque esta é a história que eu conheço Desde os meus 14 ou 15 anos, quando eu ia para Moledo Por isso, digamos, quer dizer, o Sr. que tratava lá das chinchilas O António Pedro ia lá, de vez em quando Então, pá, como é que vai isso? E esta coisa nunca mais se reproduz Eu disse, o Sr. António Pedro, é um bocado difícil, pá, porque na verdade elas só são fêmeas Por isso, quer dizer, não dava propriamente jeito, digamos, que elas se reproduzissem, não é? Era um bocado difícil Esta é a casa que ainda existe em Moledo Onde o António Pedro tinha o seu atleta de cerâmica Fica hoje... esta rua aqui ao lado agora tem o nome dele Tem a nova rua e fica ao pé do clube, como se vai ver Esta é uma fotografia de Moledo dos anos 50, 60, pá, não sei, não consegui descobrir o autor É o Pardão Aparecem os moinhos, um aqui e o outro ali Aquele, hoje em dia, poucos saberão que ele existe Ele ainda existe, está quase destruído, mas existe E esta figura que está aqui, poderíamos quase dizer que pelo tamanho poderia ser António Pedro Não sei, quer dizer, isto aqui, digamos, é adivinhação Eu acho muito a piada esta fotografia, principalmente porque foi aqui que eu conheci António Pedro Eu ia para Moledo, eu estava um dia em Moledo Ia para casa de um tio meu, do Olímpio Lopes E o meu tio conhecia o António Pedro Porque o meu tio era de Cerveira E a família dele era amiga da família do António Pedro Além de mais, conhecia o António Pedro aqui do Porto O meu tio era o gerente do... da casa africana E o Tepa, às vezes, comprava lá os panos para os cenários E ele, por exemplo, é o António Pedro E disse assim, ó pá, ó meu rapaz, você não sabe quem eu sou E eu, por acaso, disse-lhe, olha, por acaso sei Sei que o senhor é ensinador, estabilhado ao TEP, etc, etc, etc E disse, epá, como é que você sabe isso? E disse assim, olha, porque tenho um professor num liceu, num liceu de Coleno Que gosta muito do teatro, que é o Castanho Forte E fala muito do tempo em que o senhor se estabilhado E dizia-lhe, olha, é muito engraçado, sabe porquê? É que hoje a juventude só me conhece pelo velhinho do Porsche E, efetivamente, digamos, ele tinha um Porsche cinzento E ele achava que já não era conhecida, a não ser pelo velhinho do Porsche E não pela peça em si Isto é o clube, de onde ele foi sócio número um Isto é o Amir, onde ele colaborou E onde chegou a ser presidente da direção E onde ensinou o Leão da Estrela Isto é o Amir Antigo, isto é o Amir Moderno Em que eu refiro aqui, em relação ao Teatro Baladás O avô do António As palavras do António Vitorino de Almeida Tinha muitas vezes a honrosa colaboração como coreógrafo De uma figura ímpar da cultura portuguesa António Pedro O pintor, ceramista, ensaísta, encenador, poeta e conversador de gênio Moledo, caminha Para lá caminha Quem conhece o Moledo, conhece bem E que foi construído, ou esteve Começou a ser construído Sendo em princípio, segundo se sabe Uma obra do arquiteto José Pedro José Porto Para ser um teatro E efetivamente não foi Depois houve vários problemas Por meio, hoje é o para lá caminha Que toda a gente que conhece o Moledo, conhece E o João Arnaldo Maia Fala que viu em casa do António Pedro Uma maquete de um teatro Eu admito, atendendo a que Isto seria uma obra do José Porto E o José Porto era um maquetista fora de série Que fosse uma maquete do para lá caminha Esta, o senhor arquiteto Bagueirense Carneiro Já agora peço-lhe desculpa de inserir aqui uma obra sua Do seu livro Mas isto é para dizer que António Pedro foi um teorizador de teatro Isto é uma obra, é um projeto Do senhor arquiteto Magalhães Carneiro Era um teatro ambulante Era um teatro desmontável Em que o senhor arquiteto Magalhães Carneiro Numa entrevista que dá Para a escrita deste livro Diz que efetivamente foi António Pedro Que deu as indicações do que era preciso Para um teatro De tudo aquilo que era necessário Por isso é mais uma vertente das muitas Que António Pedro teve Cá está a Garrafeira Baco No bar do... o antigo bar do João Para mim era o bar do João E ainda lá tomei uns cafezinhos E tenho que agradecer ao senhor Ernesto Vieira Pinto Que é hoje o dono Que me deixou fotografar E aqui está aquele painel Reparem este painel que está no bar do João Ou hoje na Garrafeira Baco É igual... é a mesma base É de 55 O painel que estava no TEP era de 56 E a base é a mesma Só que aqui em vez de me aparecerem figuras de teatro Aparece-me uma concertina Uns bombos E uma rapariga De um range folclórico Por isso digamos Estas duas peças são datadas E uma tem é de 55 e outra é de 56 E são muito interessantes Além de mais esta peça tem o famoso De estar assinada com a mão A mão de Pedro Tem aqui... eu acho interessante Que o senhor Ernesto Vieira Pinto É uma pessoa... Que não conheceu... Que... 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 Que penso que não conheceu o António Pedro Mas que tem ali uma pecinha A evorração de António Pedro Uma vez que foi evocado no INSOL Clube E são mais umas coisas que lá existem Que serão da obra... da obra do António Pedro São estas colunas E esta forra O António Sousa Homem... António Sousa Homem pode não dizer muito quem é Mas é o José Manuel Viegas Num livro que escreve sobre o... Hã? Francisco Francisco José Viegas Não é o José Manuel... Francisco José Viegas Sobre o Promontório em Moledo Refere aqui o António Pedro e o Rubaná E aqui está a outra situação Que pouca gente conhece Que é a outra área do... Do ceramista E que existe em Moledo São painéis em casas Este painel está aqui São todos deste mesmo período É este... Este painel é este... Este outro... Este outro que está aqui E este aqui é muito idêntico Digamos... É... 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 àquele pequenino que está no Museu Nacional de Soares dos Reis esta anorinha tem um design absolutamente extraordinário ou estas duas são também absolutamente fabulosas e estão lá em Moledo ainda quer dizer, hoje em dia com os arvoredos que as casas na maior parte dos casos têm, dificilmente quase se vê mas veem-se, estas fotografias são de agora tive alguma dificuldade, mas consegui este é um outro painel, mas este é um painel interior admito que seja difícil de se ver aqui é um jornal com a notícia da morte do António Pedro o Jerzigo e as homenagens que lhe foram prestadas é interessante que a primeira homenagem lhe tenha sido prestada pela Aurora da Liberdade a Aurora da Liberdade é uma organização é uma associação recreativa deveria ser grupo dramático mas a Polícia de Intervenção e Defesa do Estado achou que era melhor mudar de nome e então eles tiveram que mudar de nome e sair de grupo dramático para a associação recreativa e dois anos depois da morte do António Pedro puseram esta lápida dois anos e um dia porque ele foi a 17 de agosto, esta está a 18 de agosto eu admito que este Zé Silva que aqui está e que efetivamente fez parte de um dos atores do TEP e que andou na escola de teatro da Aurora da Liberdade tenha sido um dos homens que teve que fez força para que esta placa tenha sido colocada na altura depois houve umas exposições retroativas em 79 e 82 mais duas em 90 e em 2001 o Porto tem uma rua chamada António Pedro era a Viela das Pombas pronto, o que é que tem? aqui a ligação que tem é que está ao lado do TEP pronto, ok, estava perto dos sítios por onde ele andava a televisão portuguesa fez um documentário o Dramazine pelo Castro Guedes em 1992 o Doutor Mário Soares colocou, mandou colocar uma placa na casa do António Pedro o TEP nos 41 aniversários da estreia do Antígona colocou esta peça também, esta placa no cemitério os CTTs em 1999 comemorando os 50 anos do surrealismo do Manifesto Surrealista Português tem esta coleção de selos na qual aparece uma obra do António Pedro que é esta aqui em 2009 nos 100 anos do nascimento há outro selo do António Pedro com este, eu penso, que é uma fotografia de Fernando Aroso a partir de uma fotografia de Fernando Aroso não consigo ler mas está ali está ali o nome de não se consegue ler desculpem lá isto é o livro e o cartaz livro catálogo e o cartaz De uma exposição feita pelos 100 anos Do António Pedro Na Câmara Municipal de Caminha Isto foi uma coisa que houve aí em 2012 No INSUL Clube A rua António Pedro em Bolê do Minho Pouca gente sabe que ela Que esta rua se chama António Pedro Hoje em dia Ela vai desde o clube O clube está aqui, ela vai por aqui Passa ali junto do De onde ele tinha o seu ateliê E vai até o mar Isto é o cartaz Que o Dr. João Pimenta Dr. Rodrigo Meirados e a Dra. Tereza André Fizeram ou idealizaram Em relação ao Cinquentenário da Morte, do António Pedro As Artes e Três Letras Publicou Uma série de textos De muito boa valia Sobre António Pedro Isto foi das cerimónias Houve muito interessante porque fizeram Este tinha Paulo Torres Bento E o realizador Joaquim de Abinho Fez uma mini montagem Sobre, digamos, como poderia ser Os locais onde se poderia passar O argilo ou as casas de areia Foi uma ideia muito interessante Citações Eu só queria... Isto se faltam dois quadros Sobre si próprio Esta metade galaica ou minhota Irlandesa galesa do meu sangue Fez-me gostar de gaitas folgos De instrumentos de percussão E da conquista do impossível Como meus tetravo aos celtas Se eu pudesse atiraria setas ao sol Minha família, no entanto, é de gente burguesa e bem pensante Gosto de ser português Como António Nobre Gostava de ser tísico Por saber que desse mal Não há remédio para me curar Se não há dúvidas Vim, mas que demonstra Uma paixão pelo seu país E gosto de teatro Como do ar que respira Sobre Salazar Sempre que podia Falava e escrevia Sontra Salazar Sobre Lisboa A cidadezinha pitoresca e caturra Transforma-se num aglomerado Inqueiratrístico De provincianos desenraizados E sequiosos de emprego Isto é de 1953 ou 54 Isto hoje está perfeito Mais que perfeito A última sobre o Porto Acho maravilhosa De Moledo descobri o Porto Ele conhecia mal o Porto Ou não conhecia o Porto Se não fosse o TEP O Porto passava-lhe ao lado Passa a expressão De Moledo descobri o Porto Foi uma grande descoberta O Porto é uma cidade-província Mas de uma província Que pertence à Europa Isto é Eu sou tripeiro assumido Sempre fui E efetivamente Fico muito honrado Para alguém dizer Que eu sou de uma província Que pertence à Europa Sobre Moledo Não se tratou de um refúgio Eu ter vindo para Moledo Tratou-se de uma procura Da felicidade Que na medida Do humanamente possível Foi grandemente atingida Eu caibo aqui A paisagem aqui Entra-me pelos olhos Onde cabe E enche-me a alma Aqui os homens e as aros Têm as raízes no chão As folhas Os pássaros E as ideias É que são de andar livres no ar Muito obrigado Muito obrigado a todos Isto éramos o privilégio De contribuir Com o melhor conhecimento Do Dr. Pedro E agora Como temos Somos oficinos Do mesmo ofício Queremos dizer que Amanhã À mesma hora Temos aqui Uma conferência Sobre as personalidades Da África Atlântica Às 8h30 Da discípulos E esse mundo Então até amanhã Espero que sim Muito obrigado Muito obrigado